E aí, meu povo? Então, se inscreva aí naquela jutinha. Então, hoje eu vim pra falar de uma dica maravilhosa pra vocês que são pai, vocês que são mãe, né? É, é uma coisa que eu faço em casa, assim, e que as pessoas às vezes critiquem, assim, é, ah, mas o menino já passou de, vai fazer quatro meses já, já tem que mudar de mamadeira, tem que isso aqui, só que assim. É, meu menino já faz quatro meses, eu uso essa mamadeirinha aqui, só que ela tem um biquinho de silicone, sabe? Mas mesmo assim ele fica, assim, raspando na boca do bebê, do meu filho. Então, eu vou sempre aqui nesse chuquinha, por quê? Porque esse chuquinha aqui parece o bico do peito, entendeu? Parece o bico do peito, então eu coloco aqui nesse chuquinha, o leite. Aí, ele pega fácil, fácil. Às vezes, antes das vezes, você coloca nesse aqui, o menino não quer beber o leite, não é porque não quer beber, é que ele não gosta do bico, entendeu? Fica raspando, fica raspando na boca dele. Então, é melhor você colocar, fazer, né? Com essa chuquinha aqui, ó, com essa chuquinha parece o bico do peito, ó. É bem molinho, tá vendo? Ah, mas o menino vai chorar, pôr com leite, a mulher tem quatro meses, né? Bebe mais leite, é claro. É, mas ele vai chorar. Não, ele não vai chorar. Se ele quiser mais leite, ele vai chorar pra querer mais leite, entendeu? Aí você vai ver que tá querendo mais, você vai colocar mais. Ah, mas já tem as mamadeiras, que já tem a maiorzinha, a menorzinha, a outra maior, já pra... Mas se o menino não quer pegar, gente, se o menino não quer pegar, vocês colocam nesse aqui mesmo, ó. Que aí ele mama à vontade, enche a barriguinha dele. Porque a maioria das vezes, não é porque o menino não gosta do leite. Por exemplo, você não tem leite, você não dá o leite materno, é, se eu dá o leite de vaca, né? Ou do leite, o nestrogênio, ou enfim, ou do leite, o ninho, né? Pra vocês acharem que é melhor pros filhos de vocês. E o menino quer beber o leite. Às vezes não é porque ele não quer nem beber o leite, é porque ele não pega direito a boca, né? A boquinha aqui na mamadeira. Fica raspando, fica fazendo ansa. Então, se você pegar esse aqui, ó, ele vai segurar bem, que parece o peito, entendeu? Parece o biquinho do peito, ó. Parece a mola aqui, ó. Aí ele pega bem, aí ele acaba chupando todo o leite, entendeu? Aí, ah, mas se ele chorar, querendo mais, coloca mais, gente. Coloca mais, entendeu?